Olá, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar internacionalmente de acordo com alguns aspectos da sua vida. Por exemplo, você tirar uma segunda cidadania, ter um outro passaporte, que é o que eu estou atrás, tá? Você tirar residências por domicílio, não uma só, pessoal, uma só é o Plano B, tudo bem, mas tirar a residência por domicílio no Uruguai, que é a carteira de identidade do Uruguai, que permite você viver no Uruguai quanto tempo você quiser ou não, é uma opção, não uma obrigação. A do Paraguai, tirar a carteira de identidade do Paraguai, do Uruguai, você ter várias, você poder ter a dos Estados Unidos, através do Green Card, que é aqui, que eu tenho também, é você ter a do Panamá, que é essa aqui, a carteira de motorista e residência, e por aí vai, certo? É você também ter uma Hold Offshore, uma conta bancária Offshore, você investir no mercado imobiliário Offshore, mercado financeiro Offshore e por aí vai, tem vários tipos de bandeiras, certo? Bom, antes de começar com o nosso assunto de hoje, também mostrar aqui que você pode aprender mais sobre a Teoria das Bandeiras, clicando no nosso portal teoriadasbandeiras.com.br, aqui você vai aprender tudo sobre a Teoria das Bandeiras, que é aprenda a proteger o seu patrimônio e a sua família contra o Estado brasileiro. Através de estratégias internacionais 100% legais, você vai aprender a adquirir outras cidadanias, mudar com a sua família para outros países, diminuir ou até eliminar seus impostos e investir no exterior, tornando-se, através da Teoria das Bandeiras, um cidadão global. Aqui explica tudo, tá? E aqui é legal que você consegue olhar cada bandeira, né? Você pode fincar as bandeiras, por exemplo, residência por domicílio, você vai entrar na página residência por domicílio, aqui tem todas as explicações, você pode ver um vídeo. Olá! 6 minutos, aqui eu explicando que é residência por domicílio, você pode agendar uma consulta comigo para a gente conversar sobre o seu caso específico, escolhendo 25 minutos ou 50 minutos. A minha agenda já está aberta novamente, não estava antes. Você vem aqui, sei lá, dia 16, às 15 horas, avança e aqui você vai colocar o seu, né? Pagar com o Paypal, com o seu nome, qualquer cartão de crédito, certo? Ou fale conosco. Aqui você pode colocar o seu nome, vamos ver teste aqui e aí você coloca, você pode conversar com a gente pelo WhatsApp perguntando o valor de algum dos processos, certo? Então o site está bem completo, você pode também saber mais sobre a consulta, conhecer a nossa comunidade Plano B, você vem aqui na comunidade Plano B, onde você vai conhecer tudo sobre a comunidade, o que tem lá de material, de aulas, o Teoria das Bandeiras da Kermi, que tem os segredos do Chile e de vários países. O membro UltraVip tem acesso a todo o conteúdo, o membro Platinum um pouco menos, o membro VIP iniciante só para você conhecer como é que é. Tem os bônus e tudo mais, pessoal. Aqui no site ainda tem conheça a empresa, se você quer conhecer a empresa tem esse vídeo aqui de 5 minutos que fala sobre a empresa e quem é o Carlos Schreier, certo? Também nós temos aqui, não esqueça de seguir a gente no Brasileiro Sem Fronteiras Instagram, no X e o canal da minha esposa Brasileira Sem Fronteiras. Se você quiser investir no exterior, totalmente fora das garras do Brasil, venha conhecer a nossa parceira, é a corretora lá nas Ilhas, Maurício, que o Luiz Remington é o Garoto Propaganda, tem um link aqui embaixo. Siga aqui o meu link aqui embaixo na descrição ou também no primeiro comentário fixado, certo? Pessoal, vamos lá. Qualidade de vida, que foi uma das coisas que veio, fez a eu mudar do Panamá para o Chile. Por que eu mudei para o Chile? Primeira coisa é a qualidade de vida, primeira coisa. Porque no Panamá, se você assistir o outro vídeo que eu fiz, aqui mesmo, estou gravando o segundo vídeo para postar no domingo, outro vídeo eu postei no sábado, e no sábado eu disse por que eu estava indo embora do Panamá, e agora estou postando por que eu estou vindo para o Chile, os motivos do Chile, e a primeira coisa é a qualidade de vida. Vou dizer por quê. Aqui, essa é a sétima vez que eu entro aqui no Chile, sétima, desde 2006, então vai fazer 19 anos, a primeira vez foi em 2006. Eu conheço bem aqui Santiago, e conheço as praias aqui, Vinha, Del Mar, Concon, Valparaíso, conheço tudo isso aqui. Então, se você quiser olhar aqui, se você é perdido, aqui está o Brasil, aqui está o Uruguai, aqui está a Argentina, e Santiago está aqui, na latitude 33. Então, se você quiser vir aqui para Vinha, Del Mar, Vinha, Del Mar é como se fosse uma praia bem badalada, como Punta do Leste, por exemplo. Aqui está um porto importante, que é em Valparaíso, aí Vinha, Del Mar está mais para cima, e aí você chega aqui, Concon, aqui é onde eu sempre fico, assim, que eu gosto de alugar apartamento, Duna de Concon, certo? Aqui em Santiago, a cidade é maravilhosa, tá? A melhor parte da cidade, na minha opinião, é Las Pontes. Santiago, ela é dividida em várias comunas, que parece ser várias cidades administradas autonomamente, totalmente separadas, são autônomos. Então, você vai ver uma comuna que é feia, mal administrada, e vai ter uma comuna que parece um país, um Canadá, os Estados Unidos, um país totalmente desenvolvido, que é Las Condes, que é onde eu escolhi viver, tá? Se você pegar e dar uma olhada aqui, depois você pode colocar aqui, por exemplo, 3D, isso aqui é o Google Earth, tá? Você pode colocar aqui, por exemplo, olha só os prédios organizadinhos, né? É muito top essa área aqui, tá? Olha só. Parque, golfe, assim, a qualidade de vida em primeiro lugar, né? E eu tenho muitos contatos aqui, pra quem não sabe, eu trabalhei muito tempo, agora não tá tão ativo, mas eu tenho contato com eles, que na Fundação, Gol Iluminado, que é do jogador de futebol Figueroa, tá? Dom Elias Figueroa, que jogou nos anos 70, jogava contra o Pelé também, jogou duas Copas do Mundo, duas ou três Copas do Mundo, agora não tem... Foi um dos melhores jogadores do Chile de todos os tempos, ele não consegue andar aqui na rua, ele tem uns 70 e poucos anos, é um pouco mais novo que o Pelé, né? Que o Pelé era, e a gente, ele tem um estádio, com o nome dele lá em Valparaíso, lá na praia, ele mora por lá, e eu conheço bem o filho dele, a gente faz o negócio com ele, se vocês quiserem saber sobre investimentos na família, estão fazendo o filme do Figueroa, então quem quiser saber como investir junto com eles, 20 milhões de pessoas aqui no Chile conhecem ele, mas ele jogou no Inter, de Porto Alegre, então toda a torcida do Inter conhece, vocês são fãs, e também ele jogou no Penharol, no Uruguai, então é muita gente que conhece ele, se fizer algum tipo de investimento junto na família, tenho certeza que vai voltar muito a grana. E também a gente conhece aqui a família Kaiser, o mais famoso é o Axel Kaiser, que é um best-seller author, ele escreveu vários livros, o mais famoso é o Economista de Rua, em português, ele foi um livro dos mais vendidos sobre economia na língua espanhola, e o irmão dele, o Johannes Kaiser, ele está concorrendo, vai concorrer no ano que vem, para as eleições de novembro, do ano que vem, para as eleições presidenciais, então o Axel Kaiser vai apoiar o irmão dele, e aí a gente tem que ver se o Milley vai apoiar também, provavelmente porque o Axel Kaiser é amigão do Milley, certo? Amigão mesmo. Então escrevem coisas junto, artigos e tal, os dois são da Escola Austríaca de Economia, então o Johannes Kaiser vai ser apoiado pelo Milley. E tem uma entrevista dos dois aqui no canal, tanto do Johannes, eu fiz a entrevista, da irmã dele também, da Vanessa, e do Axel Kaiser, pena que o pessoal não conhece e acaba não assistindo, tem aqui no canal. E também entrevistamos o Kast, o Kast foi o que perdeu no segundo turno para o Boric, que agora está no governo, como se fosse socialista, como se tivesse acabado o Chile. Não, o Chile não acabou, ainda continua muito bonito, é um país maravilhoso, só que está no governo um retardado lá, um socialista, coisa que vai sair, pessoal, vai sair todo mundo aqui fala, porque acabou que foi um voto, não era obrigatório, muitos dos mais velhos não foram votar, quem foi votar foi as crianças, que eu digo, a partir de 18 anos até os 25, 30, e acabaram votando um socialista, porque elas não sabem o que foi os Chicago Boys, o que isso aqui foi desenvolvido pelos Chicago Boys. Todas as autopistas aqui, tudo foi desenvolvido na década de 90, porque teve um liberalismo econômico e deu muito dinheiro para o Chile, e foi assim que entrou dinheiro para construir tudo, e essa molecagem não sabe o que é, essa molecagem de esquerda. Tanto que a Constituição Socialista não foi aceita, porque daí o voto era obrigatório. Então agora vai ter, ou o Caste vai ganhar, que tem entrevista aqui no canal também, do Caste, que foi o que perdeu no segundo turno, então ele vai se candidatar de novo, ou o Johannes Kaiser. Também tem uma outra que é centro-direita, que é Maté. Então também, eu não consegui entrevistar ela, mas vocês têm dois candidatos aqui para olhar, e eu acredito que vocês já tenham uma boa noção do que vai ser o Chile a partir de novembro, e eu só gosto, novembro do ano que vem, eu faço o skin in the game, eu tiro a residência, eu moro no país que eu vou trabalhar para vocês. para vocês terem a residência do país também. Para quem quiser vir morar aqui, eu vou ser a pessoa mais indicada para fazer a residência para vocês. O advogado que eu estou trabalhando aqui criou a lei de imigração nova, a partir de 2015, e eu vou trabalhar com vocês nessa questão de trazer vocês, quem quiser ter a residência provisória de dois anos aqui, vocês têm que morar aqui, quem não morar aqui não consegue, você pode não morar aqui, mas você não vai conseguir renovar para a residência permanente, vai ficar renovando sempre para provisória. Depois você renova três anos para permanente, morando aqui também, e depois é a cidadania. Então você vai ter um passaporte chileno que é muito mais poderoso que o brasileiro. Se você unir os dois, os dois vão ser muito bons, porque o Brasil tem umas relações que o Chile não tem, mas o Chile tem uma relação muito boa com os Estados Unidos e não necessita de visto para entrar nos Estados Unidos e também tem o tratado de comércio com os Estados Unidos do visto E2 para você investir lá e morar lá. Certo? Que o Brasil não tem. Bom, o que mais? O clima aqui é muito melhor do que o Panamá, aquele clima seco, úmido, não, aquele clima úmido e quente, aqui é completamente diferente, aqui ele é ameno, frio só uns quatro, cinco meses, mas o resto do ano é bem bom, ameno. Então são nove meses de clima seco e ameno. Entendeu? Aí vai ter um clima mais quente, sei lá, em quatro meses, três meses mais ou menos. Então é o país mais desenvolvido, não tenho o que dizer, é o país mais desenvolvido na América Latina. Não adianta vir o cara do Paraguai, blá, 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 ou o youtuber do Uruguai, blá, 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 ou falarem que a Argentina é melhor. Não. O país mais desenvolvido da América Latina é o Chile, isso é fato. Venha pra cá conhecer a cidade de Santiago que você vai ver. Tem pobreza? Tem pobreza. Pobreza. Mas é normal, tá? Isso é coisa da América Latina, mas o Chile tem problemas de país desenvolvido. Qual é o problema de país desenvolvido? Imigração ilegal. Esse é um dos problemas do Chile. Não tem isso muito no Brasil. Vê, imigração ilegal no Brasil não tem. É muito difícil você ver isso. Não é um problema grave no Brasil. Imigração ilegal não é um problema grave na Argentina e nem grave no Paraguai. Certo? Porque esses países precisam de gente entrando. Até pra desenvolver o país. Então, se você colocar na ordem, América Latina, o Chile é o melhor país. Depois vem o Uruguai. Certo? Não o Paraguai. Depois vem o Uruguai. O Paraguai está se desenvolvendo, está crescendo, porque é um país que é pobre. É pobre. E não tinha nada. Então, agora o Paraguai está na vez. Então, você pode morar. Lembra da teoria das bandeiras? Que se você pegar a localização do Chile... Vamos botar aqui, deixar norte de novo. Então, eu estava falando aqui, ó. Se você está localizado aqui, morando aqui, você tem duas horas de voo, não dá nem duas horas de voo para Buenos Aires e Multividel. e dá duas horas e meia para Assumpção, que você pode investir em Assumpção. Quando estava aberto, o aeroporto de Porto Alegre dava três horas, dá três horas e pouquinho para São Paulo. Então, você tem uma localização sensacional. País, mas desenvolvido. Então, o país é muito bonito também, com as montanhas, você pode dirigir até lá, lá para Barilote, de carro, é sensacional. Culturamente, eu me sinto melhor aqui. Eu não consigo aceitar a cultura panamanha, não é legal. Não é que eu não consigo aceitar. Eu aceito, mas eu não consigo me sentir bem. Entendeu? Aqui eu me sinto muito melhor. Eu gosto da cultura aqui e também aqui tem uma comunidade alemã gigantesca. Principalmente aqui na cidade de Santiago, muitos alemães. Tu vê a família Kaiser, de alemães. Então, Kast também é de alemães. Ou Maite. Essa também é alemão. Então, aqui eu me identifico mais com essa cultura. Então, é a melhor cidade também da América Latina, é Santiago. Aí depende da comuna que você vai viver. Mas essa comuna de Las Condes é o que chamam de Manhattan do Mercosul. É organizada e rica, limpa, cheio de autopista, não tem buraco nas ruas. Você tem que ter o tagzinho para pagar o hospedagem. Não adianta, porque não tem outra forma. Você é obrigado, quando você compra o carro, a ter um negocinho para você pagar os hospedagens. As praias aqui também tem o clima ameno, não é quente, é a água mais fria, então também eu gosto. Tem as montanhas para esquiar. Então, aqui em Santiago, se você for ver, por exemplo, onde eu estou morando agora, Las Condes aqui é muito perto, muito perto da região aqui do Vale Nevado. Dá 40 e poucos minutos, você sobe para o Vale Nevado para esquiar. Então, para o brasileiro, quando quer esquiar, ele vem, chega aqui no aeroporto e em uma hora e pouco ele está lá esquiando no Vale Nevado, que é uma das estações de esquio mais famosas da América Latina. O fuso horário hoje está o mesmo do Brasil porque eles estão no horário de verão. Então, o fuso horário de uma hora de diferença em três, quatro meses também, quatro meses, fica muito bom para trabalhar e nos oito meses, sete ou oito meses, fica o fuso horário igual ao do Brasil, se o Brasil não colocar o horário de verão. E o aeroporto é um hub, que não estava mostrando para vocês, esse aeroporto é gigantesco, eu acho que é até melhor que o do Panamá, ele tem ligação a todas as cidades da América Latina, de voo direto, praticamente, voa para o Panamá direto, com custo de 600, 700 dólares de volta, e tem a opção de ir direto a Miami e direto a Europa também, se eu não me engano é a Madrid. Então, vai direto Madrid e Europa, direto Estados Unidos e Miami e aí tem essa conexão de fazer Porto Alegre, de fazer São Paulo, de fazer Buenos Aires, Montevidéu, Assunção, isso serve muito para mim, serve muito para mim, porque eu posso plantar a bandeira de investimento em Assunção, eu já tenho o negócio que eu faço para trazer os investidores, quem quer ter o plano B em Assunção, então dá duas horas e meia de voo, Argentina, Buenos Aires e duas horas, como eu estava dizendo, Uruguai, todos esses países que eu trabalho, certo? E tem essa parte da localização pessoal importante, porque eu sei que estourou a Terceira Guerra Mundial, ela estourou. Vai ter essa questão de radiação? Não sei, pode ser uma guerra sem bomba nuclear ou uma bomba tática que estoura na Europa. Onde que eu quero estar numa guerra mundial? No lugar mais longe de tudo. Onde que é o lugar mais longe? África vai rolar muito pouco aqui em cima. Mas onde que é o lugar mais longe do mundo? É aqui. Santiago, ou você pode ir até mais longe, fica na região aqui de Barglote, mas na parte argentina, na região aqui do Chile, tem aqui essa cidade maior de Puerto Monte, mas eu acho melhor Puerto Varas. Essa região aqui dos lagos, que tem os vulcões, essa região é alemã praticamente, e é muito bonita. Ali você fica totalmente isolado. Totalmente. Porto Monte tem o aeroporto com voo direto para Santiago. Mas você fica bem... Uma hora de voo mais ou menos. Mas você fica bem isolado, você pode dirigir até Santiago, e de Santiago você pode passar de carro para Mendoza e ir para o Paraguai, para a Argentina, para o Uruguai, para lá, para Porto Alegre, tudo de carro, para São Paulo de carro, ou aqui em Porto Monte. Também você pode passar aqui por cima e entrar em Barglote de carro. Então você pode fazer tudo de carro. Ah, é longe? É, mas você pode fazer tudo de carro. Então, com algum problema de uma terceira guerra mundial, qualquer coisa, se os aeroportos fecharem e você tem todas as residências que você tem, você faz tudo de carro. Certo? E a parte ruim? Vamos falar sobre a parte ruim. O governo Boric ainda é o governo socialista, você não vê muito socialismo, a não ser a questão de violência que aumentou por causa da imigração ilegal. Certo? Mas vai mudar. Então, eu aposto na frente. Como eu apostei com a questão do Milley, eu aposto na questão aqui da direita voltar em novembro de 2025. Então, eu estou me adiantando um ano antes. Estou dizendo para vocês, como eu fiz no Paramá, eu também me adiantei aqui. Um ano antes, dizendo, vai acontecer, vai, aí depende de quem o Milley também apoiar, certo? vai acontecer, vai mudar o presidente e as coisas vão melhorar. Certo? Então, vai diminuir a imigração ilegal. Aqui é um país que tem os impostos meio alto, mas como eu já tenho o Green Card e tem acordo de não bitributação, eu pago meus impostos nos Estados Unidos e aqui eu vou estar mais protegido de pagar talvez um pouquinho e aí você desconta nos Estados Unidos. Tem esse acordo de não bitributação, o qual também tem com o Brasil. Então, se você tiver a sua renda no Brasil e você quiser morar aqui, você tem esse acordo de não bitributação, o qual vai descontar com o Brasil. Então, se a sua renda for no Brasil, não tem problema nenhum. A questão é quando a renda é fora e você deu saída definitiva do Brasil justamente para não declarar mais nada para o Brasil, você vem aqui para o Chile e você vai ter que informar para o Chile e a sua renda mundial. Porém, informando que você tem essa renda, você pode pedir isenção dos três primeiros anos para não pagar imposto em cima dessa renda mundial, mas você tem que informar. A conclusão. A conclusão que tenho, claro, para o meu negócio é muito bom eu estar aqui. Eu não moraria em Assunção, porque eu acho que Assunção é muito pequeno, não tem muita coisa. Montevidéu, talvez, mas é uma cidade muito parada. Eu preferia ter Buenos Aires, mas Buenos Aires não serve para a minha estratégia. Não serve. Entendeu? Imposto muito alto, não vai me ajudar. E aí eu ainda prefiro Santiago do que Buenos Aires, mas Buenos Aires é uma cidade legal. Assunção e Montevidéu, para mim, não é interessante. Assunção está bombando em termos de investimento imobiliário, o qual a gente vende imóveis se você quiser. A gente também vende imóveis aqui em Santiago e também no Vale Nevado, se você quiser ter um imóvel na estação de esqui. A gente vende imóveis no Uruguai, a gente vende imóveis no Paraguai, a gente vende imóveis na Costa Rica, México e Dubai e na Flórida. Porém, se você quer investir, você investe num lugar e mora em outro. E o custo é muito baixo para você ter uma residência aqui, por pessoa. Claro que você tem que renovar depois de dois anos, tem mais um custo. A cidadania depois de mais três anos tem outro custo. Sempre tem o custo de renovação dessas coisas, mas é interessante porque é Mercosul e é uma das melhores residências, melhores cidadanias que existe. E em cinco anos você tem um passaporte que é muito bom. Certo? Então é essa a conclusão. Eu acho que é bom para todos os brasileiros ter um plano B aqui. Se você não conseguir morar aqui no momento, você vem, tira a sua identidade, que é o RUT, você não faz nada aqui sem o RUT, que é um número fiscal, é um número da identidade, é um número fiscal, se você não consegue fazer nada. Você não tem internet, você não tem plano de celular, você não pode comprar um carro, praticamente é difícil de alugar um imóvel, então você tem que ter isso. E aí se você tem isso, você pode viver fora do Chile nos dois primeiros anos, só que você fica renovando essa residência cada dois anos sempre na provisória. Aí você decidir morar aqui, você vai ter a residência de dois anos, você vai morar os dois anos aqui, e aí renova para permanente. Depois de... Aí você pode viver fora, pode entrar e sair, mas se você quiser renovar para a cidadania, você tem que comprovar que se você viveu mais três anos de permanência aqui, e aí sim você faz a cidadania. Tá? Bom, então é isso, né, pessoal. Eu vou fazer muitos mais vídeos, o Rafael Escapela está aqui também em Santiago, nós vamos fazer vídeos com ele, o meu apartamento está sendo montado, certo? Vai ter uma vista legalzinha também, talvez não tão forte como a do Panamá, assim, para vocês verem, mas tem uma vista legal também. E aí a gente vai fazer vídeos de lá. Certo, pessoal? Então esse vídeo vai ficando por aqui, um abraço a todos e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho